Nesse clima de descontração entre carros de luxo e ao som de um forró metalizado, a gente ainda tem se achado um laudizinho no meio da orla pra sentar e relaxar. Essa daqui é a Barraquinha do Gaúcho, um dos principais restaurantes aqui de Osasco. Gente, a forma como eles compõem o prato é tão incrível que chega a dar pena de destruir a proposta, mas vou fazer esse sacrifício. Bon appétit! Depois de comer esse belíssimo prato, você pode vir aqui tomar uma gelada no Bar do Tonho, um dos pontos mais badalados da vida noturna aqui de Osasco. Essa aqui é uma versão do famosíssimo drink americano chamado Beer. Normalmente ele é feito com cevada, mas aqui ele é servido um pouco mais quente, pra dar uma renovada na proposta. Saúde! Saúde!